A região central de São Paulo recebeu hoje as primeiras sinalizações que limitam em 40 km por hora a velocidade máxima permitida para os automóveis. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. São Paulo ganha hoje 2,4 km² de área 40, regiões onde o motorista só pode trafegar a não mais do que 40 km por hora. Com isso a cidade já totaliza 10 km² de áreas onde a preferência absoluta é dos pedestres e dos ciclistas. Essa é uma medida que visa combater a alta taxa de mortalidade de pedestres nas ruas da cidade. Por aqui morrem cerca de dois pedestres todos os dias atropelados nas ruas da cidade. A redução das máximas de velocidade não atrapalha o trânsito, pelo contrário, ela busca melhorar as velocidades médias e aumentar a segurança das pessoas na via. Uma colisão entre um automóvel e um pedestre a 60 km por hora, o pedestre tem apenas 15% de chance de sobreviver. Se essa colisão acontece a 40 km por hora, a chance do pedestre sobreviver aumenta para 55%. Seria importante ainda que a gente reduzisse mais a velocidade. As experiências de velocidade de 30 km por hora, elas preservam a vida de 95% dos pedestres em caso de colisão. É bom dar respeito para o pedestre e para o motorista também, segurança também. Uma porcaria. Por quê? Porque 40 por lá ninguém anda, forma mais trânsito ainda. Eu acho que se a gente conseguisse andar a 40 já estaria bom demais. O problema é que na prática fica muito abaixo disso. Vamos ver se o pessoal vai respeitar, né? A terra é razoável, mas a placa teria que estar mais visível, né? Eu acho maravilhoso porque evita ter acidentes, né? Então, para mim, é perfeito. Eu acho muito bom. Eu acho muito baixa a velocidade. Deveria ser 50 e ter conscientização de todos aí com a velocidade, né? Todo mundo respeitar. A gente já não anda devido ao trânsito. Eles ainda baixam, não funcionam. É uma questão de cultura. Com o tempo, nós vamos nos acostumar a reduzir a velocidade, ficar atentos ao nosso odômetro e prestando atenção nesse ambiente onde estão as pessoas, como é que as pessoas estão se comportando, faz uma direção segura. E aí você vai ver que você vai conseguir ajudar, vai contribuir para reduzir o número de acidentes. Melhor do que isso, não se envolver em acidentes.